Já vai, já vai, já vai. Porque gente, se você estudar mesmo, se você botar pra ler, se você for estudar a Bíblia, você vira ateu na hora. Você vira, você vira. Toda cheia de contradições, não tem sentido uma coisa com a outra. Então se fosse verdadeira... Hoje são 29 de março de 2020, sábado, Brasília, Distrito Federal. Mais um vídeo sobre religião. Religião, pura ilusão, pura fantasia, pura superstição. Nos quatro últimos vídeos, analisei alguns trechos da lenda do Jardim do Éden, com Adão, Eva e Serpente. Que está ali em Gênesis, capítulo 2. A lenda do Jardim do Éden. E volto agora a mais aqui uma explicação. E faço isso em razão de um internauta. Em meu vídeo, a morte de Adão e o fruto proibido, fiz esse vídeo ontem. A morte de Adão e o fruto proibido. Nesse vídeo, o internauta Ronaldo Rodrigues de Santana, Ronaldo Rodrigues de Santana, fez ali muitas colocações. Eu peguei apenas uma aqui para explicar a vocês. Então, o Ronaldo pergunta assim. Para que Deus criou Adão e Eva se ele já sabia o que aconteceria na sequência? Fecha aspas aí. Você entendeu a pergunta do Ronaldo? Fecha aspas. Eis aí a pergunta do Ronaldo. Essa pergunta do Ronaldo aí, gente, é o que eu digo. Destrói toda a Bíblia de Gênesis ao Apocalipse. Por que o homem cria deuses? Vou explicar isso aqui. O homem cria deuses conforme sua cultura. O homem coloca nesses deuses características pessoais e características que pertencem somente aos deuses. As características que pertencem somente aos deuses são três. Onisciência, onipresença e onipotência. Então, essas características, as três, pertencem aos deuses que os homens criam. Só que, quando o homem vai escrever alguma coisa sobre esses deuses, que é o caso aqui na Bíblia, quando o homem vai fazer relatos sobre esses deuses, relatos fantasiosos, lendários, aí o homem, ao fazer esses relatos, ele, sem perceber, anula, destrói, extingue as qualidades dos deuses. É por isso que o Deus da Bíblia, criado pelo povo hebreu, ele, de Gênesis ao Apocalipse, ele perde a onisciência, a onipotência e a onipresença. Entendeu? É por isso. A pergunta do Ronaldo aí é inteligentíssima. Ela destrói, é o que eu digo, ela destrói aí a ilusão dos hebreus e também dos cristãos. A pergunta aí do Ronaldo é, Por que Deus criou Adão e Eva? Se Deus, sendo onisciente, se ele já sabia que Adão e Eva iriam desobedecer a ele, por que então criou? Viu aí, gente? Isso aí destrói todas as lendas que estão na Bíblia. Destrói a Bíblia de Gênesis ao Apocalipse. Entendeu? Vamos explicar aqui para você entender melhor. O Deus hebreu é uma criação do povo hebreu. Então veja, vamos colocar aqui, vamos imaginar o Deus hebreu. O Deus hebreu está sozinho, sozinho. Aí ele decide criar as coisas. E aí ele cria Adão e Eva. Então veja, quando o Deus hebreu, na lenda aqui, na abstração, estava sozinho, quando ele estava sozinho, e ele pensou em criar o Adão e também criar a Eva, ele ali já sabia ou não que Adão e Eva iriam fazer o que fizeram. Desobedeceram a ordem do Deus hebreu. Entendeu? Se o Deus hebreu, repito, se o Deus hebreu, antes de fazer Adão e Eva, o Deus hebreu já sabia que os dois iriam desobedecer a ordem dele? O Deus não é onisciente? Ele sabia. Então se ele sabia, então para que fazer Adão e Eva e ter um aborrecimento no futuro? Viu aí, gente? A ingenuidade da lenda diz que o Deus hebreu era onisciente. Que o Deus hebreu era onisciente. Ora, se o Deus hebreu, antes de fazer Adão e Eva, já sabia de antemão, antecipadamente, que Adão e Eva iriam desobedecer a ordem dele, então o Deus iria fazer Adão e Eva? Nunca. Não é, gente? É para você entender a ingenuidade do relato na Bíblia, e assim de Gênesis ao Apocalipse. Veja bem, quando o Deus hebreu, na lenda de Gênesis, disse ao Adão que ele não comesse do fruto da árvore, do conhecimento do bem e do mal. Essa foi a ordem do Deus hebreu. Adão, não coma do fruto da árvore, do conhecimento do bem e do mal. Se você comer, você vai morrer no mesmo dia. Deus não disse isso a Adão? Disse. Só que quando Deus disse isso a Adão, ele já sabia que o Adão iria comer? Porque se ele sabia, aí cai tudo, gente. Entendeu? Deus não sabia que Adão iria comer? Então, para que dizer para Adão? Adão, não coma do fruto da árvore, do conhecimento do bem e do mal. Como dizer isso se o Deus hebreu já sabia? Entendeu, gente? Você vê aí a ingenuidade da Bíblia. É porque o homem cria deuses de forma irracional e quando começa a fazer relatos relativos a esses deuses, aí os relatos anulam a onisciência dos deuses. É por isso aí a pergunta do Ronaldo. Ele é inteligentíssimo. Ronaldo Rodrigues de Santana. Então, ele diz. Para que Deus criou Adão e Eva se Deus já sabia o que aconteceria na sequência? Viu aí? Ele é inteligentíssimo, Ronaldo. Ele pegou aqui a ingenuidade da Bíblia. E isso de Gênesis ao Apocalipse. Então, se o Deus hebreu era onisciente e num dado momento, vamos aqui na fantasia, o Deus estava sozinho? Pronto, o Deus aqui está sozinho. Então, se ele pensa, se ele pensou em fazer o homem e a mulher, então ele já sabia de antemão que o homem e a mulher iriam dar para trás. Se ele já sabia antes que o homem e a mulher iriam desobedecer a ordem dele, então o Deus hebreu não teria feito o homem ou a mulher. Teria preferido ficar sozinho. Entendeu, gente? Outro exemplo. O Deus hebreu está sozinho. Pronto, o Deus hebreu está sozinho. E aí ele pensa em fazer a luz, o solzinho, a luazinha, como está lá em Gênesis, capítulo 1. Então, Deus está sozinho. Veja bem. Aí ele decide fazer todas as coisas. Só que mais à frente, ele se arrepende de ter feito o que fez. Como você viu na lenda do dilúvio. Então, veja, se o Deus hebreu, num dado momento, está sozinho, e ele pensa em fazer tudo para depois se arrepender, se ele sabe que vai se arrepender depois, então teria preferido ficar sozinho. Entendeu, gente? O Ronaldo aí, repito, Rodrigues de Santana, inteligentíssimo. Ele diz aí que isso é loucura, dizer que Deus é onisciente, que Deus sabia o que iria acontecer no futuro, e mesmo assim, fez as coisas para se arrepender no futuro. Fez Adão e Eva para se arrepender do Adão e Eva. Isso é loucura religiosa. Entendeu? Repito, repito. Se o Deus hebreu já sabia que Adão e Eva iriam desobedecer ao mandamento dele, para que, então, ter esse aborrecimento? Seria melhor não ter feito Adão nem Eva. Viu aí, gente? Por exemplo, se eu, Eustáquio, eu não sou onisciente, eu não sou onisciente, se eu, Eustáquio, soubesse que, se eu gerasse um filho, eu e minha esposa, gerássemos um filho, e que esse filho seria um bandido amanhã, eu não geraria esse filho. Você entendeu? Quando você tem a onisciência, você não se arrepende de nada. A onisciência não permite o arrependimento. Veja aí, o Deus hebreu, em toda a Bíblia, ele se arrepende de ter feito alguma coisa. Se arrepende por quê? Porque aquela coisa ele não esperava. E é por isso que ele se arrependeu. Quando os cristãos colocarem isso na cabeça, não ficará uma igreja cristã em pé. Não ficará. se cada cristão analisasse a pergunta do Ronaldo Rodrigues de Santana. Repito, o Ronaldo Rodrigues de Santana diz assim, Por que Deus criou Adão e Eva se ele, Deus, já sabia o que aconteceria na sequência? Parabéns ao Ronaldo aí. Parabéns ao Ronaldo. Matou aí toda a Bíblia. Matou toda a Bíblia. Você aí que é cristão, está com dificuldade em entender o que estou dizendo aqui. É simples, vou repetir. Vamos aqui brincar um pouco. O Deus hebreu está sozinho. Aí ele resolve fazer o mundo. Vamos assim dizer. O homem, a mulher, os animaizinhos, a lua, a estrelinha e tal. Certo? Agora eu digo, naquele momento em que o Deus hebreu estava sozinho, antes de fazer Adão e antes de fazer Eva, o Deus hebreu já sabia de antemão que Adão e Eva iriam sujar a criação dele. Se ele sabia que era onisciente, se ele sabia, então acabou-se tudo, gente. Viu a loucura? É loucura você criar deuses e tentar defendê-los. É loucura. Deuses são um produto da imaginação humana. Viu aí? O Ronaldo tem razão. Para que Deus criou Adão e Eva se Deus já sabia que Adão e Eva iriam desobedecer a uma ordem dele? Para que, então? É preferível que o Deus tivesse ficado sozinho. Viu aí, gente? O que é a religião? Pura ilusão, pura fantasia, pura superstição. Viu aí? Você entendeu? A pergunta aí do Ronaldo e a minha resposta. Ronaldo, parabéns a ele. Parabéns a ele. Ele diz que não há lógica alguma. Claro que não. Como é que um ser onisciente que já sabe o que vai acontecer no futuro vai criar dois seres, Adão e Eva, sabendo que esses dois seres irão aborrecê-lo? Aí, se o Deus hebreu sabe disso, então não pode punir nem Adão, nem pode punir Eva. Porque já sabia. E seria melhor não ter feito os dois. O Deus ter ficado sozinho aí no mundo dele. Não é assim? Simples assim. Parabéns aí ao Ronaldo Rodrigues de Santana. Muito obrigado. 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 Obrigado.